Fala galera, beleza? Johnson aqui com mais um vídeo no canal e hoje estamos aí com o jogo Line of Sight galera e hoje eu vou estar trazendo algumas customizações aí pra vocês, como vocês pediram no vídeo passado, beleza? Então a primeira coisa aí que eu queria estar trazendo pra vocês aqui é essa opção legal marotona aqui de imagem do jogo galera vocês podem estar selecionando alguma imagem do jogo ou mesmo logando aí, conectando o seu Facebook e usando a sua imagem do Facebook essa parada eu achei bem legal, bem marotona aí, beleza? Outra coisa aqui também, essa aqui é basicamente a presença diária, a gente vai ganhando aí conforme vai logando todos os dias vai ganhando os cristais aí que a gente usa esses cristais pra estar customizando as armas, beleza? O que mais? Bom, aqui basicamente é a nossa grana aí, tem os cristais, tem a nossa grana e aqui a rotação gratuita também tem algumas armas, beleza? Hoje a gente está com a rotação gratuita da Famas G2, é ela que a gente vai customizar e aqui também tem outras opções de armas, né? Equipamento A, Equipamento B e tem o C que é a Famas que a gente está com ela aí hoje, ok? Basicamente isso aqui é o menu, aqui tem o Shopping também e tem várias armas aí só que está tudo bloqueado como vocês podem ver Bom, tem promoção, armas, personagens, está tudo bloqueado também habilidades, né? Tem vários tipos de habilidades aí a gente pode estar selecionando cada uma delas como o seu gosto aí, beleza? Basicamente aqui é a loja, né? Deixa eu ver o que seria isso aqui Ah, muito bem, né? Sobre missões diárias, beleza Aqui, galera, é o inventário nosso, né? A gente está com a Fama, a gente pode estar selecionando a nossa M4A1 a Famas e etc, tal A Sniper aqui está bloqueada, né? Na verdade inspirou, né? A L-11-5A3 Então vamos pegar a Fama aqui A Fama não, a Famas E aqui algumas ajustes, galera A gente pode estar mexendo aqui tanto quanto na arma, na secundária quanto na principal Vamos selecionar aqui a Famas Selecionamos Selecionamos E aqui a gente vai começar a fazer a customização das armas Galera, dá pra mexer em basicamente tudo Bom, a Famas não é uma arma lá muito bonita pra gente estar customizando Então, se a gente tivesse uma outra arma mais bonita seria legal Mas enfim, vamos começar aqui com a boca, né? Olha aí, vocês podem estar escolhendo Nossa Senhora, velho Olha o tamanho desse silenciador aqui, mano E aí é só escolher a cor que vocês querem, né? Olha que bacana Muito louco isso aqui E aí a gente escolhe aqui um cano também um pouco menor, né? Tem menor, tem de vários tipos E só lembrando que vai alterando aqui os bônus da arma, né? Logicamente, se você... Por exemplo, esse cano SS-D2 aqui A gente vai perder a mobilidade Ele é maior, vai perder a mobilidade da arma, ok? Então a gente vai selecionar esse aqui e vai selecionar a cor azul Então a gente tem um silenciador na arma E aqui agora, essa na verdade é a boca O cano é esse aqui, ó A gente pode estar selecionando um cano, ó Curto, longo, né? Olha que louco isso aqui E, obviamente, vocês podem ver ali que vai... Aqui embaixo vai alterando aí os bônus da arma Ganha mais 2 de taxa em taxa de disparo Nossa, hoje eu tô lagado mental aqui Perde 2 de dano e ganha mobilidade aí na parada E perde também o alcance Então a gente vai deixar o cano curto aí mesmo Vamos colocar azulzinho só pra ficar bem louco, né? Então aqui agora o utilitário superior Basicamente isso aqui, galera Os utilitários superiores Diversos superiores Os caras tão mandando alguns avisos aí Sobre isso aqui eu vou dar umas dicas já pra vocês que eu andei jogando e andei percebendo, galera Esse aqui é a mira laser, ok? Dá pra selecionar aqui na cor vermelha na cor verde e vermelha aqui também pra vocês, ok? Mas eu não aconselho tá usando a não ser que você queira, né? Porque em mapas mais escuros você é facilmente notado com essa mira laser e com a lanterna que vai ser o próximo utilitário que a gente vai pôr Eu só vou pôr aqui pra vocês verem como que fica, ok? Vai na cor Vamos pôr na cor verde aqui mesmo e vamos pro próximo utilitário lateral que é essa grande lanterna aqui Dá pra modificar as cores também Beleza? Tem vários tipos de cores Vamos pôr na cor azul aqui pra combinar, né, velho? Então essa lanterna aqui como eu disse pra vocês ela é visada demais, galera é visada demais e ela perde ganha, na verdade mais um de mobilidade Em mapas mais escuros você é focado basicamente pelo seu inimigo Então eu aconselho a dica que eu dou pra vocês é não estarem usando em mapas escuros, né? Você é facilmente visado, cara E aqui, galera esse aqui é muito importante tem também é um lançador de granada vocês podem estar equipando um lançador de granada já na arma e também pode estar colocando aqui um pega vamos dizer assim cara, esse pega é muito top galera, olha ele dá mais 6 de precisão mais 9 de estabilidade e mais 4 de alcance então compensa demais você estar colocando na sua arma, né? Aumenta a precisão e etc ele tava um pôr dá pra modificar as cores também, vamos pôr na cor azul e aqui também a lente aqui é importante também que a lente é a mira ou escope como vocês queiram, né? Tem vários tipos de escope tem esse aqui que eu gosto bastante tem esse aqui que eu acho legal também e tem esse escope aqui que é bem bacana que é um escope aí é um Tec 552V, né? é aquele redondo e tem esse escope que parece um da Sniper mas ele é escuro basicamente é uma visão noturna cara, é muito estranho eu não gostei de jogar com ele eu já testei ele mas não me agradou muito não e também tem as miras aqui de ferro, né? como vocês podem estarem vendo pra quem gosta de jogar com mira de ferro tem aí miras de ferro e tem outros escopes muito louco aí também tem vários tipos de mira de ferro olha o tamanho disso aqui, mano isso aqui é de um Sniper basicamente o bagulho, né? e dá pra ó, dá pra selecionar também a retícula, né? de dentro da mira isso é muito interessante também mas a gente vai escolher aqui essa aqui, ó essa aqui já tá na corizinha azul né? ficou bem louco ficou bem legal também achei da hora vamos ver o carregador aqui também é bem importante o carregador vocês podem notar aqui, ó que esse carregador dá mais um de dano e esse aqui dá mais dois de dano mas perde mobilidade e perde aí a quantidade de carregador então a gente vai estar usando esse aqui e por último é o corpo da nossa Famas, galera a gente pode estar mudando aí a cor, né? na parte superior dela ali mas vamos pôr na cor azul e também na cor de baixo a gente pode estar mudando seria legal ter a cor azul também ia ficar toda azulada, né? mas tem outras cores a gente vai deixar no padrão beleza? olha aí como ficou a nossa Famas ficou bem louca e bem legal e aqui na parte final ele mostra quantos que a gente ganhou, né? como ela é padrão e quantos que a gente ganhou com a nossa modificação a gente perdeu 5 de mobilidade e ganhou mais 2 de precisão e mais 2 de alcance estabilidade mas logicamente que se eu fosse jogar não jogaria com a lanterna e nem com a mira laser então a gente e nem com esse super cano a gente ganharia aí mais dano e ganharia aí também a mobilidade no bagulho deixa eu me ver aqui o que mais que eu queria estar mostrando pra vocês inventário aqui eu já mostrei os itens não adquiridos a arma vai ficar normal beleza, beleza, beleza ok vamos lá eu queria estar mostrando aqui pra vocês ajustes é onde a gente estava aqui equipamentos galera esse aqui é bem louco também a gente vem na beleza aqui do camarada dá uma melhorada na situação dele vem no cabelo aqui e se liga só o que a gente pode fazer se liga só no moicano muito louco aí é legal tem tatuagem também pra vocês estarem colocando aí a cor no rosto ali do camarada tem várias coisas olha que louco esse aqui esse aqui ficou legal esse aqui ficou top beleza e tem também aqui proteção de óculos dá pra selecionar o óculos olha que show galera vamos selecionar esse aqui e tem a máscara também dá pra pôr aí uma máscara e selecionar a camuflagem cara se ligaram do cara aí né da hora tá vamos tirar essa máscara e a barba também dá pra selecionar ó dá pra pôr uma barba muito louca aí no cara e inventário vestimenta chapéu dá pra gente pôr uma touca e também customizá-la a cor dela ficou legal né mas eu preferi o cabelão moicano aqui no estilo tem também equipamentos ó o capacete também dá pra vocês estarem alterando selecionando a cor né legal bacana e tem também aqui o nosso uniforme galera tem esse primeiro uniforme dá pra colocar a cor dele aqui vamos selecionar essa cor aqui e também a segunda cor secundária vamos selecionar azul não vamos selecionar outra cor essa aqui ficou legal e também temos aqui o capacete a gente já falou tem outros tipos de uniforme aqui também tem esse aqui né é um pouquinho mais leve eu creio que seja e tem também esse aqui que é um bombadão esse aqui é cachoeira mesmo ficou tipo homem bomba na parada você é louco galera vocês podem estar vendo aqui a velocidade ali ele perde mais 9 obviamente e aqui ele perde a velocidade de mais 6 só que ele ganha de proteção para o C e nada ali no proteção para o C não perde nada na verdade fica igual basicamente comparando com o segundo aqui que eu vi dito que é mais leve só que não ele perde ali mais 3 no bagulho de velocidade então é isso aí deixa eu ver o que mais que tem aqui beleza a gente já viu ok bacana tem o cabelo muito louco do cara bom aqui tem outras coisas que está ainda o shopping eu já mostrei para vocês sobre as armas ali e aqui também temos algumas coisas que ainda não liberou aqui é onde você pode estar fazendo o clã mas não adianta fazer o clã agora porque está em beta e você vai acabar perdendo o que você fez aqui tem algumas dicas para vocês caso vocês queiram estejam perdidos tem umas dicas bacanas e aqui também tem os gráficos eu queria estar mostrando as opções de gráficos áudio etc bom aqui tem a qualidade gráfica galera eu estou jogando no ultra no máximo aqui tem a média baixa é muito baixa é personalizado caso o seu PC seja fraco eu aconselho que você teste a baixa ou a muito baixa para ver se roda sem lag tranquilamente beleza aqui vocês podem estar mexendo aqui aqui a resolução eu jogo na 1920 aí depende de cada monitor aí tem uma resolução ok então aí é com vocês tem os controles aqui para vocês estarem mexendo também estarem mexendo estarem aprendendo a função de cada um tem o mouse sensibilidade aqui e também temos inverter caso você seja canhoto e aqui é o perfil do facebook adicionar amigo desconectar eu ia falar descartar aqui tem as dicas como eu disse para vocês dicas de interface e aqui é fechar e aqui é voltar o ESC muito bem basicamente era isso que eu queria estar passando para vocês espero que vocês tenham curtido essas dicas e também a customização vou ficando por aqui aquele abraço e fui e aí e aí e aí Tchau.